A universidade que foi selecionada pelo MEC para receber o curso de medicina em Arasatuba anunciou hoje que as aulas começam no segundo semestre de 2017. Uma parceria com a Santa Casa deve permitir que alunos atendam no hospital. Representantes de órgãos municipais de Arasatuba e da Universidade Unisalesiano conduziram a coletiva que contou com a participação de estudantes interessados no curso de medicina na cidade. O atual prefeito, sido sério, falou da conquista que era esperada por todos há anos. Desde a década de 60 nós lutamos para ter um curso de medicina aqui e finalmente a gente vai instalar o curso agora e graças a Deus ganhou uma instituição local que conhece a cidade, que está aqui há 65 anos. Até o momento o projeto teve um investimento de mais de 10 milhões de reais mas até a implantação uma nova quantia deve ser investida. Teremos que investir ao longo de seis anos, de 10 a 15 milhões. Arasatuba é uma das 37 cidades do interior do país a receber o curso de medicina. Depois do anúncio do MEC, é a partir de agora que todo o processo para a chegada do curso começa. E nesta universidade da cidade que foi contemplada, a previsão para o início das aulas já é para o segundo semestre do ano que vem. Alunos matriculados no curso vão ter a oportunidade de trabalhar diretamente com a população por meio de uma parceria da universidade com a Santa Casa de Arasatuba. A Santa Casa de Arasatuba vai receber os alunos. Ela que era um hospital exclusivamente assistencial, ela está começando já a vislumbrar, se tornar um hospital de ensino com a presença dos residentes, dos professores e dos alunos. E isso vai melhorar muito a qualidade de atendimento ao nosso usuário do SUS, que sabe como é difícil ter um bom acesso à qualidade da saúde. Para os moradores, a vinda do curso vai refletir positivamente na saúde. No escopo do Mais Médico, a residência será no SUS e será na atenção básica. Ou seja, nós teremos mais médicos disponíveis para atender na nossa cidade, na nossa região, enquanto eles estarão se formando.